Ah, tá tomando não. Rapaz, que tá com a luz do caralho, Imeraldo. Ah, nego, sacado, pegou o revólver Imeraldo. Até o rosto tá correndo. Ninguém nem vê Imeraldo. Mas que moralizado dá. O cara não tem nada a ver com a vida dos caras. Nada a ver. Era isso. Mas naquele tempo, né, era... Ah, era uma mulher que... Uma mulher que melhorou a sua vida, né, não. Hoje em dia ninguém liga pra isso, não. Mas naquele tempo, mudou de vida, pô. A pontinha voltava. Uma vez rapariga, sempre rapariga. Era, era. Uma vez. Não, a mulher de Kinga. A mulher de Zé Maria. É. A mulher de Zé Maria. A mulher de Zé Maria. Morreu, Zé Maria. Morreu, morreu, né. Morreu, Zé Maria. 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 Ué, Vicente Colo. Vai no lugar de cáter. Vicente Colo. A minha mulher dele. Vicente Colo, Vicente. Morreu. Ela tá aí, gorda, toda acabada. Era, né? Era. Mas ele morreu. Vicente Colo. Tirou também lá de dentro. E Braulíne. Tem notícia de Braulíne, Paulo? Braulíne. Parece que tá no Maranhão. Braulíne. Lá com uma fada, calaca. Maranhão. Não sei quem foi que me disse. Quem foi? O sobrinho dele, não. O sobrinho dele nem conhecia ele. Aqueles que ficavam aqui com o Vergeco. Mostrou o retrato dele. Mostrou o retrato dele. Aqui eu encerro essa filmagem aqui. Porque eles estão desenterrando todos os defuntos que você imaginar. Te adora, né? Tá ligado, né? Que te adora. Aí, tio Paulinho. É o Braulíno. Mãe, é o Stegrostinha. Estão desenterrando todos os difuntos. Faltou o Tino e Mil agora. Vc eu filmei só pra não ver a fofoca dos três irmãos. Faltou um que é o Tino e Mil. Agora aqui, olha a fofoca. Pense na fofoca. Quando eu disse que morreu e morreu.